Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Sejam muito bem-vindos. Um bom dia para você, uma boa tarde ou também boa noite para quem estiver assistindo depois. É sempre um prazer te receber. Obrigado por vir. Hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage mais uma vez. Tivemos aí uma pancada de informações. Depois a Ubisoft se aquetou de novo. Eu acredito que mais e mais coisas vão surgir durante esses meses que antecedem o lançamento do jogo que está marcado para dia 12 de outubro. Galera, dessa vez apareceu uma entrevista dos diretores, dos responsáveis por, se eu não me engano, animação dentro do game. E eu estou trazendo para a gente poder ler juntos. Eu só li o título e falei, pô, deve ser algo interessante. E quero que vocês tenham total liberdade para poder comentar mediante o que a gente vai discorrer aqui. Peço para você, por gentileza, se possível, compartilhe esse conteúdo depois. Deixe o seu like agora ou no final do vídeo. Só não vai se esquecer, tá bom? Caso você goste. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui na página certinho. Vamos lá. Beleza. Tamo lá. Olha aí. Desenvolvedor de Assassin's Creed Mirage detalha a habilidade de assassinato por teleporte. Título pesado, né? É isso aí mesmo. Assassinato por teleporte. Teletransporte, né? Que é o que a gente vê acontecer na animação lá. Pô, Calil, de novo essa história? Aceita, galera? Eu já aceitei. Eu já aceitei, tá bom? A questão é que tudo que for falado sobre o jogo, eu vou continuar trazendo. Por mais que a minha opinião já esteja formada, eu quero mostrar para vocês, para que vocês tenham acesso à informação, tá bom? Já falei que com certeza isso aí deve ser muito gostoso, né? Fazer no game e tal. Mas eu iria preferir algo como em Assassin's Creed Liberation, que você fazia exatamente a mesma coisa. Porém, o personagem não sumia, não ficava invisível nem nada. Mas, beleza. Isso não vai desabonar o game para mim. Já falei e repito. Vamos lá. No trailer de jogabilidade de Assassin's Creed Mirage mostrado durante Ubisoft Forward, nós vimos o Bassin realizando uma habilidade de assassinato por teletransporte, permitindo aos jogadores matar vários inimigos com uma única habilidade. Esse movimento parecia ter sido inspirado por Shadow of Mordor, que é exatamente isso que o Italian faz lá no game. O diretor de animação associado de Assassin's Creed Mirage, Benjamin Potts, fornece alguns detalhes sobre a habilidade de assassinato por teletransporte. Teleporte, vai? Bom, lá. A habilidade de assassinato de teleporte em Assassin's Creed Mirage. Ou transporte. Bom, Benjamin Potts menciona que esta é uma forma de expressar a agilidade do Bassin e que o seu desenvolvimento precisa ser muito poderoso. Bom, eu entendo que com isso, a gente realmente, a ideia que se passa é que o Bassin é muito rápido. Então, como ele coloca aqui, é uma forma de expressar. Só que existiam, existem, né, outras formas que também poderiam ser usadas para expressar isso aí. Como eu já falei várias vezes, lentidão do mundo, ele vai lá, mata, mata, mata. Igual Liberation. Mas ok, vamos lá. Aqui é o cara falando, olha aí. Assassin's Focus é uma mecânica semelhante ao Double Assassination, que controla o fluxo de aproximação de vários alvos próximos à concentração de Bassin. Ao aumentar a habilidade, né, conforme você for progredindo no game, você também pode assassinar duas ou mais pessoas. Cara, é uma pena, porque tipo assim, o duplo assassinato que a gente vê lá no Ezio, por exemplo, ou que a gente vê até mesmo com uma única Hidden Blade no Unity, é muito legal, né? O Ezio era o mais louco de tudo, que ele pulava e matava dois, assim, de uma vez. E o Arnaud também não fica atrás. A animação é maravilhosa. Ele pula, mata um e já rasga o outro, assim. Isso é muito legal. Não precisava desaparecer. Mas vamos lá. Precisei de muitas ideias e protótipos diferentes pra chegar no que a gente fez. No começo, era muito poderoso. Mas acho que eu consegui aumentar o medidor com sucesso na furtividade e então consegui usá-lo. E acho que foi sublimado em uma habilidade semelhante a Assassin's Creed. Tem de bulhufas o que ele falou aqui. Mas pra mim, ele usou a ideia errada. Bom, aqui a gente vê um pouquinho do Assassin's Focus, né? Que a gente tem um inimigo... Deixa eu colocar aqui, eu acho que fica melhor. Nós temos no trailer de Gameplay, né? A gente vê esse medidor aqui embaixo, aqui, ó. Que é um medidor que mostra exatamente o que ele tá falando, né? Você precisa carregar isso aqui pra conseguir realizar esse assassinato. E pra aumentar essa barrinha de foco, digamos assim, você tem que fazer assassinatos furtivos. A cada assassinato furtivo que você faz, essa barrinha vai aumentando. E aí, por fim, você consegue usar o foco assassino, que é essa habilidade de teleporte. Beleza? Potts também mencionou que é possível reutilizar as animações de jogos anteriores. Mas as animações de batalha usada em Mirage são novas. Pra dar conta da cimitarra. A nova captura de movimento pro jogo é feita com treinadores e coreógrafos especializados nessas armas. Essas pessoas ajudaram a criar o Moveset pra Bassin. Cara, é... vamos lá. Eu... faz muito tempo que eu não relo em Valhalla. Não vou mentir pra vocês, faz muito tempo que eu não relo em Valhalla. Mas pra mim, aquele ataque, né? Que a gente vê, inclusive, no trailer da Deluxe Edition. Onde o Bassin faz uns bagulho rápido, assim. Pra mim, era muito parecido com você usar uma espada e uma adaga. Ou duas adagas em Valhalla, alguma coisa assim. O que esse cara tá dizendo... Se é verdade, eu não sei. Porque a gente só vai saber realmente quando a gente estiver jogando e fizer comparações em game, né? O que ele tá dizendo é que animações do Valhalla, de outros jogos, foram reutilizadas sim. No entanto... No entanto... No entanto... Olha aí. No combate... No combate... As animações são novas por conta da cimitarra que ele utiliza, né? A nova captura de movimento pro jogo foi feita... Então fizeram novas capturas pra combate. Existem coisas que são iguais do Valhalla? Existe, por exemplo. A gente viu no trailer de gameplay, na hora que o personagem dá aquela rolada por cima do inimigo. Aquilo lá é de Valhalla, né? Mas outras coisas, como o próprio ataque em si. Coisa que até então a gente não viu literalmente. O único vislumbre rápido que a gente tem é aquele trailerzinho deluxe. E isso... Pra mim... Pra você pode ser. Pra mim, não é grande coisa. Eu preciso ver isso funcionando em game contra um inimigo. Não ele batendo a esmo no ar. Né? Pra mim, aquilo ali... Segundo o que ele tá falando aqui, hein? Pra mim é parecido com Valhalla. Mas segundo o que ele tá falando, são capturas novas com atores novos. Coreógrafos novos. Não sei. O que você acha? Não dá nem pra achar, né? Essa é a real, né? Não dá nem pra achar muita coisa. Porque a gente não viu ainda... Cara, o que eu mais tô esperando, de verdade, cara. Se acontecer, é testar esse jogo antecipadamente, mano. Pra poder tirar todas essas dúvidas que eu e eu tenho certeza que vocês também têm sobre o combate do jogo em si, né? Eu tô louco, cara. Pra ver como é que isso vai funcionar na prática. A gente viu muita coisa legal do tipo, dar parry e em seguida a gente poder finalizar. Isso é muito legal. Essas finalizações são animações novas. Isso eu posso afirmar porque eu não lembro dessas finalizações em nenhum outro jogo. Né? Na hora que, logo ali no final, quando ele mata o alvo principal, ele dá um parry no cara e já crava a espada ali. Beleza, isso aí é novo. Pra mim é novo. Se não for, desculpem. Minha mente não é das boas, mas pra mim é novo. Outra coisa nova no trailer de gameplay... Aquele primeiro teaser de gameplay. Na hora que ele tá lutando com o cara, que ele dá um floreio assim, com a espada. Muito louco. Depois ele pega a espada e crava bem aqui, ó. No ombro do maluco de costa pra ele, assim, ó. E rasga o peito do cara pra fora. Mano, aquilo é lindo. Então são sim animações novas. Mas o combate propriamente dito ali, o plá, 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 com a espada, eu não posso afirmar, né? Então vamos esperar pra ver. Se esse cara não estiver falando besteira, né? Tá dizendo que as animações de combate são novas. Final da ópera pra mim. Existem animações novas no combate, como nós já vimos. Mas pode ter coisa do Valhalla também, como nós já vimos, aquela roladinha por cima do cara. Vamos esperar pra ver. Comenta aí o que você acha. Pessoalmente. Olha lá, ó. Aqui é o cara falando. O cara que tá escrevendo. Pessoalmente, achamos que algumas das animações do trailer do jogo pareciam grosseiras e reutilizadas. A jogabilidade também parecia um pouco lenta. Mas o jogo ainda não está totalmente pronto e essas coisas podem ser alteradas no devido tempo. Espero que o produto final... Bom, então é isso. Essa matéria, ela tá falando sobre o... Tá falando e não tá falando nada, né? Porque eu achei que o cara ia falar como que ele chegou no foco assassino, mas floreou, floreou e não falou nada não. Pra mim, ele só entregou que tinha muitas opções e escolheu essa e que pra mim, de todas elas, foi a pior, né? Mas, repito, vou jogar e show de bola. Outra coisa... E outra, qualquer coisa, se isso me incomodar... Não vai me incomodar. Porque só de olhar, mano, já parece ser um negócio gostoso de fazer. Eu só não é de acordo com o que eu gostaria dentro da lore, mas deve ser gostoso de fazer. Então eu vou usar a roda isso aí. Mas, todavia, não quiser? Usa outra abordagem. E o lance das animações, que eu achei interessante ele falar que bastante coisa tá sendo feito novo, né? Mas, bom, a gente só vai saber isso no final. Coloca no comentário o que você acha. Vamos trocando essas figurinhas aí, até a gente ter informações visíveis, né? Mais sólidas, beleza? Beijo no coração, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!